Pai do Senhor, meus queridos, pastor Daniel Fernandes aqui, ainda falando sobre aquele fato da Ivete Sangalo que repercutiu bastante da Ivete Sangalo e a Baby do Brasil, falando sobre o apocalipse, sobre o arrebatamento da igreja, a Ivete Sangalo falando, aliás, o Satanás falando na boca da Ivete Sangalo dizendo que não ia permitir o arrebatamento da igreja no carnaval, que eles iam macetar o apocalipse, pois é, a gente vai passar aqui agora o Carlinhos Maia falando sobre isso, porque o Carlinhos Maia estava lá do lado da Baby do Brasil, estava lá e ele ficou impressionado com a situação, com a forma que tudo isso foi conduzido e ele ficou muito impressionado, eu vou passar para você aqui o que ele falou, mas antes, se você não é inscrito aqui no nosso canal, já se inscreva aqui no nosso canal, não deixe de acionar as notificações, dê o seu like, que é bastante importante aqui para o nosso canal, tá bom? Vamos ver aí o que o Carlinhos Maia falou sobre essa situação aí, dá uma olhada aí, veja aí. Se não bastasse ontem, na hora que eu estava do lado de Ivete Sangalo, né, pulando, pá, 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 não, não era essa música não, mas era macetando, macetando, e aí ela foi cantar com uma cantora, a Baby do Brasil, sabe uma cantora das antigas, tipo, do grupo de Betânia, Caetano Veloso, Humberto Gio, Chico Buarque, essa galera, das antigonas, ela está até enxuta a mulher. E aí meu filho chorou e disse, do nada, é a gente toda feliz aqui, pá, 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 pá. Não, não, não aceitando. E aí a mulher do lado de cima, depois de cantar com o Ivete, menino do Rio, caro que transborda o Rio, a mulher da oração, do nada essa mulher disse assim, ó, só uma coisa, viu, o arrebatamento tá chegando, o apocalipse chegou. A Ivete chegou e agregou, na hora. Eu olhei pro lado, olhei pro outro, meu Deus, do nada. Ela, sim, sim, arrebateu, sim, entende, gente, o que é isso? E a mulher, o arrebatamento, é, o arrebatamento, o apocalipse chegou, meu amor, na hora, abaixada de energia, e aí vai te dar uma graquejada, mas segurou o tranco. Aí disse, não, que Deus não vai deixar, não, vamos macetar, não sei o que, macetando, macetando. Hoje, quando acordei, minha filha, que esse, que esse, que esse monte tem voado, digo, meu Deus, sério, essa mulher, tá, e aí, e aí, não, ô senhor, mas no foco do tumulto, né, gente, quem manda em tudo é Deus, né, no fim das contas, eu queria que ele disser, que se fizesse o que eu fiz, com a HX, um beijo, sobra ninguém pra contar a história. Mas a verdade é só um, meus filhos, não vão fazer o bem, não, entendeu? Se fazendo o bem já tá difícil, imagina pra quem faz o mal, procurar Jesus, conversar com Deus, entendeu? De verdade mesmo, fiquem nessa. Medo tão grande. Arrebatamento, a pessoa vai embora, né? Então se eu sumir, haverá, haverá que nada. Eu sou uma pessoa boa, amiga. Não, não sei não, hoje sim. Amiga, eu sou íntima de carro, mas eu nunca... Ah, amiga, a gente vai ser os primeiros aí, esse arrebatado, eu acho. Não, mas não sei não, do jeito que tá, não sei se, eu acho que vai tudo no bolo ou vô. Não, 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 não vai ser, eu vou no outro bolo. Mas eu fiquei, minha filha do lado com essa mulher, disse isso, eu me tremi na hora. A verdade é jogo. Quando ela gaguejou, porque a Ivete não esperava. Arrebatamento, 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 arrebatamento. Ela deu uma gaguejou. Oi. Não vamos, não. Eu acho melhor. Vamos, não, vamos te matar, não vamos parar. Quando essa mulher, tô dizendo a você, gente, quando ela subiu a baby do Brasil. Meu pai conhece, nós tem... Qual é o nome dos filhos dela? Dos filhos de quem? Da baby do Brasil. Kriptos, que é Krishna, Zabelê, Nanachara, Sarashiva. Tem mais, filha. E Pedro Baby. É, porque o Pedro não deu nada. Tá, baby? É, gente. Não, quando essa mulher veio de lá pra cá, Gisela, você não acreditou, não? Ela veio carretada, não é? Eu não sei, filha, ela veio passar a mensagem dela no meio do carnaval. Amor, eu tava do lado do... Nesse momento, eu digo, porque eu senti... Porque o Iveque tava aqui, eu tava aqui, fazendo meus bons stories, entendeu? Olhando pra multidão, dando nem uma parada pra ver. Entendeu? Não deu nada. Quando essa mulher canta, a cantoria já foi meio esquisita. Um bateu ali a coisinha, eu digo, tem alguma coisa errada aí. Quando ela me solta isso no final, ó, gente, só um aviso, viu? O arrebatamento tá chegando. Amigo, olhei pra cara do povo embaixo. Olhei pra cara do povo embaixo. Aí, a dela tava aqui, rapaz, Zeca Camargo. Olhou um pro outro, olhou pro telhão, voltou. E ela disse isso, sorrindo. Olhei pro baixo. Aí, tem dois bairros se beijando. A mesma coisa se solta. A opinião aí do Carlinhos e Maia, que estava lá, que viveu essa situação aí, que viu essa situação aí. Pois é. E eu gostaria que você desse o seu palpite aqui. O que você acha sobre isso? Deixa aqui nos comentários que eu quero ver, tá bom? Nós vamos ficando por aqui. Um grande abraço e até o próximo vídeo.